E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem? Eu tô passando muito frio. Nossa, tá menos sete. Tá muito frio, velho. Nossa. E eu tô indo na casa do amigo meu pegar uma prancha que eu tenho lá. Tipo uma prancha de snowboard, tá ligado? Pra dar uma brincada na neve, porque como vocês viram aí no começo do vídeo, tá vindo uma tempestade de neve pra cá. Vai atingir todos os estados aqui na região onde eu moro aqui. Nova York, New Jersey, Boston, Massachusetts, Washington, Philadelphia, enfim. Toda essa região que a gente mora aqui vai ser atingido a partir de hoje de madrugada. Meu, não para de passar na televisão, neguinho no mercado fazer compras, tocando leite, tocando pão, tá ligado? Porque os americanos aqui é meio loucos esses bagulho. E quando fala que vem tempestade assim, furacão, essas paradas aqui, os malucos são meio doidão, tá ligado? Não, já. Tipo, minha casa tem bastante coisa. Mas eu tô de boa, tô preparado. Só é fora se faltar energia, né, mano? Porque de repente, como vai vir muito vento, pode cair alguma árvore e tal. E acabar ficando sem energia, mas de resto, beleza. Aí eu tô caminhando aqui, ó, no sentido da Apen Station de New Jersey, de Newark. E eu vou pegar o trem pra ir pra Garfield. Se vocês puxarem os vídeos antigos meus, era nessa casa que eu morava antes. Lá em Garfield, também é New Jersey, mas é outra cidade aqui. Mais ou menos uns de trem aqui, vai dar uns 40 minutos, mais ou menos, onde eu tô. Porque eu tenho que pegar dois, tem que pegar dois trem pra chegar lá. E aí dá uns 40 minutos, mais ou menos. E vamos aí, vou, não tem muito o que fazer hoje, vou tentar filmar alguma coisa pra vocês aí, nesse trajeto. Vou fazer só pra colocar alguma coisa no canal e tal, mas... É porque tá muito foda de segurar a câmera no celular, na verdade, tá muito frio. Minha mão tá congelando já, não faz nem 10 minutos que eu saí de casa. E eu tô sem luva. Eu não gosto de usar luva, então tem que se foder, mesmo. Não gosto de usar luva, tem que se foder. Olha lá, a pênis station tá ali, ó. Eu vou... Eu vou pra lá, pegar o trem que vai passar aqui 10h30. Já viu o horário dele aqui, e aqui é no horário, galera. O bagulho não atrasa, não. Difícil atrasar. Falou que vai chegar 10h30, 10h30 tá chegando. Aqui umas 10h30, umas 11h30, mais ou menos. Eu devo tá chegando lá na casa do meu amigo. Olha, a pênis station de Newark. Minha mão já tá dura. Foda. O farol demora uma eternidade agora pra abrir aqui. Essa, véi. Eu vou com aquelas proteção por baixo, por segunda pedra, que eles falam aqui. Tipo uma calça leg, que é térmica, duas blusas, toca. Tá foda, mano. E amanhã, na hora da nevasca, é 3h de fazer menos 12. A sensação térmica de menos 20, mais ou menos, no caso do vento, que vai fazer amanhã. Meu, vamos ver. Vai ser foda amanhã. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, amanhã. Nessa parada aí que vai acontecer amanhã. Vamos ver. Se eu conseguir sair pra fora, eu vou fazer um vídeo. Beleza? Chegando aqui na pênis station. Nossa, minha mão tá doendo de congelado. Você tá louco. Ainda bem que aqui tem que ter ar-condicionado e é quentinho. Ufa, dá até um alívio quando você chega aqui dentro. É frio demais. Tem que pegar o trem sentido Nova York, descer numa outra estação, depois pegar outra. Fazer um balde ação. Já tô aqui na pênis station. Viu? Aí, ó. Pênis station de New York. E o trem já tá vindo, ó. O mesmo trem que eu pego pra ir pra Manhattan, é que eu não vou pra Manhattan no momento. Vou ser uma estação antes. Tem Cicampus. Tem que prestar uma barra fonda dele. Chega lá o tempo. E aí, ó. Chega e New York. O que foi? 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 Não sei se vocês verem, mas o Renata é bem muito perto da minha casa 35 minutos mais ou menos, pertinho Cheguei em Seacolks Vamos pegar o segundo trem da Garfield Vou pegar esse aqui, Main Line Bora lá Essa aqui é uma das estações mais bonitas que eu já fui aqui nos Estados Unidos Pelo menos as que eu já fui até hoje, tá ligado? Ah, se liga esse bagulho aqui, ó A companhia de trem disponibiliza, ó Na estação, tá vendo? Carregador, ó Você vem aqui, coloca o celular, fica carregando de boa Espera carregar, se você precisa carregar Ele é de graça, não precisa pagar nada, tá ligado? A galera usa, ninguém destrói Diferentemente do Brasil, os caras colocam USB no ônibus pra pessoa carregar o celular E a pessoa destrói o bagulho, tá ligado? É foda, mano Olha o lugar, viu? Aqui você pode usar de falar de boa, entendeu? Meu, é foda Ninguém destrói as coisas aqui que o governo disponibiliza pra você Bom, vou pegar o trem ali O... Primeiro ali, ó 10... 10 e 49 Ele vai estar passando aqui 10 e 49 Nessa estação, ela é muito bonita Eu vim dali E ali dá pra Nova York também Mas eu vou pegar ali, ó Estou vendo ali Olha lá 10 e 49 Puterfork Garfield Segunda parada Bora pra lá Descendo Acabei de pegar o segundo trem aqui Vamos lá pra cá E bora Se liga ali, galera O lago congelado Tudo congelado O lago Só gelo Galera, olha que bacana essa estação aqui, ó Tipo... Ela fica tipo no meio da cidade, tá ligado? Se liga só Tem tipo cidadezinha do interior, tá ligado? E filme, os carros param Aí se o trem passar Bem bacana Bem calma Bem calma a cidadezinha Da hora Parece que é a estação que eu vou descer lá na... Em Garfield Fica meio... A estaçãozinha bem pequenininha É a próxima estação já Vai ser na próxima Aí galera, acabei de sair do trem, ó A estaçãozinha, ó Tipo no meio da rua, tá ligado? Ó, o trem que eu tava A estaçãozinha é no meio do nada, se liga No meio da rua, vocês vão ver o trem sair daqui Eu vou pra... Pra esquerda ali E... Meu, a estaçãozinha é no meio do nada, tá ligado? É engraçado Na verdade eu queria morar nessa cidade aqui, hein Só que ainda... Ainda não dá, tá ligado? A cidadezinha é muito boa de morar aqui em Garfield Tranquilo, só... Praticamente só tem americano E... E é bom, geralmente você... Morar numa cidade que geralmente tem mais americano Não tanto imigrante É... É bom, tá ligado? Porque geralmente a cidade tem muito imigrante Claro, eu sou imigrante também, é óbvio, né? Mas... Na cidade que tem muito imigrante Geralmente a cidade não é tão limpa Tem um pouco mais de... De assalto Tipo assim, crimes Não, claro, não é nada comparado com o Brasil Mas tem... Porque as culturas... É muita... É... Cultura misturada, né? Então acaba se perdendo um pouco... Da cultura americana E... Aí não fica uma cidade tão... Tão agradável de morar Claro, é bom Óbvio, você tá nos Estados Unidos Você tem todas as comunidades Que um país de primeiro mundo te oferece Mas... Num lugar que tem mais americano morando Ou uma cidade que a concentração de americana é maior Meu... É totalmente diferente de você morar, entendeu? Você sente isso Eu sei porque eu já vivi aqui em Garfield E agora eu tô morando lá em New York Então a diferença é muito grande Você sente a diferença Mas não é ruim não Também A cidadezinha aqui é bem gostosinha De morar Eu gosto Tá aqui de Garfield E a estação aqui é pertinho da casa Onde eu ficava E minha amiga mora lá ainda Tô indo encontrar ele Tô indo na verdade pegar uma prancha que eu tenho Que é pra brincar na neve E... E vou pegar a que ficou na casa dele Na mudança ficou na casa dele ainda E eu vou pegar Ali é uma escola Aquele prédio ali É uma escola Acho que tem até um vídeo já Acho que eu fiz aqui, eu acho Na neve Na neve Que eu passo Que eu passo em frente a essa escola aí E se vocês repararem aqui galera, olha só As casas não tem portão, tá vendo? Aqui não é um bairro tão rico assim e tal Mas meu, as casas não tem portão, você entra direto Chega na porta da casa do carro Os carros dormem aqui, ó Quem tem a sua garajinha deixa o carro dormir Quem não tem o carro fica na rua De boa Ninguém mexe, olha os vidros, ó Vidraça Vê se você acha alguma janela aí com grade Ou com cerca elétrica e sei lá Porra toda igual tem aí no Brasil Não tem galera Entendeu? Tem criminalidade? Claro que tem Tem violência em qualquer lugar do mundo Existe um país 100% seguro Mas aqui é, sei lá Você se sente seguro, entendeu? Para ter suas coisas, ter sua casa, enfim Tipo, meu, tô com ó Não é pagando de ostentação E como eu tava falando, tá ligado galera? Não é questão de ostentação e tal, tá ligado? O que eu vou falar aqui Mas, mano Tipo assim, ó Tô filmando aqui na rua De boa Tô com um iPhone 6S Tô com um iPhone 6S na mão Filmando, de boa Sem preocupação nenhuma, tá ligado? Tipo, mano, sem preocupação De se preocupar que alguém vai vir Roubar o seu celular Tipo, mano, isso não tem preço, tá ligado? Porque... Você se preocupa com esse tipo de coisa, mano É totalmente diferente, tá ligado? Isso não tem preço, mano Na boa Não tem... Não tem preço esse bagulho Que pague Segurança, mano É outra... Outra parada, tá ligado? Que eu gosto de viver aqui, mano Porque... Ela é foda, mano É bom demais isso Sensação de segurança É bom demais E é isso aí, galera Cheguei aqui no meu amigo E... Agora eu vou trocar ideia com ele Bater um papo Depois eu vou embora pra casa Um abraço Um abraço, até mais Só um vídeo curto aí Só pra... Fazer um videozinho rápido Sem muita... Novidades para mostrar hoje Talvez no final de semana Amanhã vai ter... Algumas coisas legais aqui Pra gente mostrar Vamos ver se vai vir essa tempestade aí Que tá falando que vai vir Vai ser... Vai ser bom... De filmar amanhã Valeu Um abraço Até mais